Vamos lá, olha, uma moto que tinha restrição de roubo e furto causou um transtorno danado para uma família lá em Timon, no Maranhão. O veículo tinha sido roubado e o dono da moto registrou um boletim de ocorrência. Só que um tempo depois, a família recuperou a moto, mas não retirou o BO. Resultado, dois adolescentes que são netos do dono da moto foram apreendidos circulando com a moto, porque a moto era dada como roubada. Olha que confusão, né? Se você tem que dar baixa, se você roubar a moto e você recuperou a moto, você diz, olha, doutor, delegado, a moto está aqui, acaba com esse processo aí. Aí não acabaram o processo. Aí o avô deixou o menino andar, a avó deixou o menino andar na moto, a polícia pegou, ah, vocês são ladrões de moto, a moto é roubada e não era, né? Que história, Sérgio Alonso. Os menores foram apreendidos e conduzidos aqui para a central de flagrantes. Eles estavam em posse desta motocicleta, que tem restrição de roubo e furto. Quem os apreendeu foi o Esquadrão Águia, do 11º Batalhão da Polícia Militar. No bairro Mutirão, em momento que estávamos efetuando rondas ostensivas, né, no bairro, foram avistados os dois adolescentes na moto e foi dado voz de parada. Em momento que foi feito, a revista pessoal não foi encontrado nada. E quando foi feita a consulta na motocicleta, foi constatado que havia restrição de roubo e furto. O que eles alegaram lá no momento? Que a moto era de um parente. E que eles não tinham conhecimento que essa moto era produto de roubo e furto. Até então, nenhum dos dois tem passagem, né, pelo que foi falado por eles. Os dois são adolescentes. E as informações que nós temos são essas. Um deles falou que a moto era do avô dele, mas aí cabe a Polícia Civil, o delegado, investigar e apurar e saber de que realmente se trata a moto, de quem é realmente o dono, se foi furtado ou não. Depois de todo o procedimento da Polícia Militar do Maranhão em trazê-los aqui para a Central de Flagrantes, os menores que estavam nesta moto, foi chamado avô. E em seguida, outros membros da família, para explicar exatamente o que teria acontecido. A moto, com várias restrições de roubo, na verdade foi feita por outras pessoas da família. A moto foi vendida para outros, já havia sido tomada de assalto e foram feitos vários BOs aqui na Central de Flagrantes de Timon. Sendo assim, esses BOs não foram retirados do sistema. Ou seja, o erro foi os jovens que são menores estarem pilotando essa moto. E agora foi retirado do sistema.